Como desligar e voltar a ligar corretamente o seu telefone fixo? Procure pelas ligações na base do seu telefone. Confirme a ligação do cabo do telefone, o mesmo que vai ligar ao seu router. Valide também que o cabo de energia está corretamente ligado. No final, retire as pilhas e volte a colocar para que o telefone desligue completamente e volte a ligar. Música 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 Música